Prepare seu corpo, vamos dançar, moleque Ela tá sempre o quê? Boa dona Negona, te amo É o prazer Na madruga, boa dona, sentada na esquina Esperando outro passar Outras horas da batida Com o esquema, tô armado Esperando outro chegar Pra balançar o seu moreno Pra vocês me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Na dia da sextiva Vou soltar a minha pera Eu bato o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Na dia da sextiva Vou soltar a minha pera Eu bato o bicho pra pegar Jesus Estou perdendo o bonde de grava, espetáculo Boa dona Boa dona Na madruga, boa dona, sentada na esquina Esperando outro passar Outras horas da batida Com o esquema, tô armado Esperando outro chegar pra balançar O seu moreno Sou cachorra, sou gatinha Na dia da sextiva Vou soltar a minha pera Eu bato o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Na dia da sextiva Vou soltar a minha pera Eu bato o bicho pra pegar Jesus Jesus Bola dona Jesus Dá CDD pro mundo Fecha aqui a morte pra gostar Tiradinho a táxi gosta Que tu não tá aguentando Tá até na sopra Tá até na sopra Fica joelho, faz o bicho Tá até na sopra Tá até na sopra Fica joelho, faz o bicho Então deita na cama E faz a posição Então deita na cama E faz a posição Que a festa toda Não adianta Seisenta e nove Pra gastar Tiradinho a táxi gosta Se tu não tá aguentando Então tá até na sopra Tá até na sopra Fica joelho, faz o bicho Então deita na cama E faz a posição Não adianta Diga o que eu tô Maestro, colacho Não adianta De qualquer forma É esculacho Fama de putona Com fama de putona Eu tô aqui pra me assumir Mas tu me chama de feio Você quer me agredir Se liga na moral De qualquer forma É esculacho Fama de putona Se prepara, mona Que a gente tá na pista Sem neurose Tava tirando umas férias Curtindo a vida Outros horizontes Agora eu tô de volta Continuo pagando hotel pros homens Quem disse que mulher não tem Quem disse que mulher não pode Mas é claro que pode Cada pouco me forte Mas é claro que pode Cada pouco me forte Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não adianta Ser bonita E na cama Não fazer nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Não adianta Ser bonita E na cama Bota na boca Bota na cara Bota onde quiser E bota tudo E faz gostoso Jesus E bota tudo Até o saco E bota tudo E faz gostoso Jesus E bota tudo E bota tudo Até o saco Então, então, então E então, então E então, então Então, então, então Não gosto de peru pequeno Não gosto de peru pequeno Jesus Eu vou te dar um papo Mas vai ser engraçado Se não quiser leite de peito Vem me dar leite de saco Minha gatinho, longa vida, eu vou te dar, eu faço amor Todo dia, estou sempre preparado, se tu quer fazer comida Então fique do meu lado, eu vou, eu vou A posição, sou Tati MC, gosto de pago Spring Love Pago Spring Love, bota o papo, papo, papo Entrei numa loja, estava em liquidação Queima de estoque, fogão na promoção Escolhi da marca daco, porque daco é bom Daco é bom, daco é bom Calma minha jeitinha, essa é a marca do fogão Então, daco é bom, daco é bom Calma minha jeitinha, essa é a marca do fogão Gente, obrigado pelo carinho, fica com Deus Bota no tigrão, parabéns, felicidade Somos juntos sempre, até a próxima, Jesus A CBD pro mundo, Tati, quebra o barraco Foi essa, foi ela, ela Que me levou pra gravar Sou muito grato a ela Tati, obrigado E seria de nós, né gente?